Oi, vamos corrigir o Agora é Sua Vez da página 37 e 38. Então, vamos lá. O primeiro exercício fala assim. Agora é sua vez. Forme palavras a partir das indicações da imagem. Confira a escrita das palavras no dicionário. Então, paraquedas, está vendo que a cor é vermelha? Então, você vai colocar na cor vermelha. Para raios, está vendo que é azul claro? Põe no azul claro. Para brisa, está vendo que é verde claro? Põe no verde claro. Para lama, roxinho. Para choque, vermelho e assim por diante. Então, fica assim as respostas. Paraquedas. Para raios. Para brisa. Para lama. Para choque. Para fogo. Tá bom? Daí, isso era para você conferir no dicionário a regra correta para usar o hífen ou não. Na questão número 2, você precisa escrever o significado das palavras que você formou na atividade anterior. Use o dicionário para consulta. Então, é uma pesquisa no dicionário. Eu pesquisei as palavras para tentar ajudar você. Vou passar rapidinho. Se acaso você precisar, você dá pause e copia. Combinado? Então, vou lá. Palavra 1. Paraquedas. Artefato de lona. Para raios. Para raios. É constituído por uma haste metálica ligada à terra, destinado a atrair as descargas elétricas da atmosfera e geralmente colocado em lugares altos ou no topo de edifícios. Parabrisa Vidro fixado na frente de veículos automotores, que garante ao motorista total visibilidade e o protege contra chuva, vento, poeira, etc. Paralama Parte da carroceria, constituída por um anteparo recurvado sobre as rodas dos veículos, para proteção contra respingos de água e lama ou detritos. Para-choque Qualquer artefato que visa amortecer choques. Para-fogo Utensílio que se põe diante do fogo para mudar a direção do calor. Guarda-fogo Número 3 Confira o nome de algumas brincadeiras africanas e pinte a sílaba tônica de cada uma. Então aqui tem uma brincadeira que chama Terra-mar Letra B Fogo na montanha Letra C Labirinto Foi aquela que a gente estudou, né? Letra D Pegue o bastão Letra E Acompanhe meus pés Letra F Saltando feijão E agora a gente tem que pintar a sílaba tônica. Agora nós precisamos pintar a sílaba tônica. Eu já deixei aqui organizado, ó. Terra-mar Por que mar não foi anotado? Porque quando é uma sílaba só, chama monossílaba tônica ou monossílaba átona. Não chama sílaba em si. Sílaba é só quando tem a partir de dois. Então, terra. Terra, o Té é mais forte. O Té é mais forte. O Fogo, o Fô é mais forte. Na, ela é uma só. Montanha é o Tã. Labirinto é o Rim. Pegue é o Pé. Bastão é o Tão. Acompanhe é o Pã. Meus é o Mê. Pés é uma sílaba só, então a gente não marcou. Saltando é o Tã. O feijão é o Jão. Lembrando que as monossílabas podem ser tônicas ou átonas. Mar. Ela não tá forte. Na. O. Pés. O Pés é tônica, então a gente pôs acento. O. Tá bom? Livro, página 38. Escreva o nome de brincadeiras da cultura brasileira semelhante às brincadeiras da atividade anterior. Essa daqui a gente precisa pensar. Que brincadeira a gente conhece? Tenta pensar aí. E número 5. Agora escolha uma dessas brincadeiras e escreva as regras dela. Bem, eu fiz uma pesquisa e vou compartilhar com vocês. Apesar de tanto o exercício 4 quanto o exercício 5 forem pessoais, vocês podem fazer do seu jeitinho. Mas eu escolhi aqui algumas e vou combinar. Mãe da rua. Era uma brincadeira que eu sei que muitos de vocês gostavam muito de brincar. Inclusive coloquei ela aqui com umas regras, essa brincadeira. Outra brincadeira é o Betis ou Taco. Eu particularmente adorava brincar de Betis. A gente brincava muito. Pato, pato, ganso. Tenho certeza que todo mundo já pelo menos viu uma vez brincando. E queimada, que até hoje vocês gostam de brincar lá na quadra, né? Olha a número 5. As regras. Então eu estou fazendo da mamãe da rua ou mãe da rua. Cada grupo fica em uma das extremidades de uma quadra, de um campo ou da rua. A mãe da rua se posiciona no meio entre os dois grupos. Ela precisa correr e pegar quem cruza a quadra de um lado para o outro, pulando de um pé só. Quem ela conseguir pegar passa a ser a mãe da rua. Eu brincava também dessa brincadeira não sendo pulando com o pé só, podendo pular com os dois, andar normal, né? Mas aí é uma variação. Um beijo pra vocês e até mais!